Quando a Gestos nasceu, a AIDS era uma sentença de morte. Hoje, ela tem tratamento e muitas opções de prevenção. Agora, a ONG Gestos pede o seu apoio para seguir em frente. Para a gente superar a ignorância, o estigma e o preconceito que continuam sendo os piores sintomas da AIDS. Precisamos de gestos de mudança. A gente mobiliza e a sociedade avança. Obrigada.